E das pobres, não importam. Homem-primata, capitalismo selvagem. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem não faz mais o que o macaco fazia. Até porque, se o macaco tivesse 100 bananas, enquanto outros macacos tivessem banana numa jala, a gente ia falar assim, o que acontece com esse macaco? Vamos estudar esse macaco, não está certo esse macaco. Mas quando o ser humano faz, ele é botado na capa da Forbes. Então não adianta querer falar que a gente é homem-primata não, tá bom, titãs? Presta atenção nas suas letras. Agora que eu percebi que a letra dos titãs é uma revolta despolitizada, entendeu? Porra, caralho, Cauê Moura já chegou. Bom demais. Inclusive, isso me lembra o pensamento do Chico Mendes, que disse que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Pegou a visão? Estão destruindo o nosso meio ambiente, estão matando nossas crianças de fome. Hoje, crianças, hoje, não é ontem nem no passado distante. Hoje, parece que eu morro de fome. Enquanto, sei lá, tem oito homens velhos brancos que são donos de metade do dinheiro do planeta. E o Marquinho está lá em casa financiando uma maroca e falando, Melhor não acabar com esse papo deles, não? Que vai que um dia eu sou um dos oito, né? Mas antes eu gostaria... Porra, muito bom. Vai que eu consiga ganhar da vida. Vamos falar um pouco sobre uma das grandes angústias da vida digital. Imagina alguém hackear suas redes sociais. Agora o Ed do Cauê é totalmente autorizado, ok? Totalmente autorizado. Imagina alguém conseguir acessar as suas DMs. Imagina alguém acessar o seu bankline. Para isso, eu tenho a resposta. E o nome dela é Surfshark. O melhor serviço de VPN do mundo vai encriptar os seus dados na internet e proteger cada passo que você der no mundo digital. E não só isso. Se você quiser ser o verdadeiro ninja na internet e poder acessar, de repente, um streaming que não está disponível no seu país, De repente, você pesquisou uma passagem e aí, do nada, ela ficou cara. Porque ela descobriu, ela guardou o cookie lá. Aí, ah, é? Agora está querendo voltar para mim? Não, toma aqui, é mais cara a tarifa. Você vai falar assim, não, ó, Surfshark, o quê? Não estou mais aqui, estou lá, onde? Estou onde? Que nem o ninja do Naruto. Fufufufu, hashtag... Que nem o ninja do Naruto. Tag nem me viu. O Surfshark funciona no seu celular, nos seus videogames, nos seus computadores, nos seus iMacs e tudo mais. Mas é, ele está falando mal do capitalismo e está fazendo uma publicidade, né, meu? Tenho certeza que vai vir algum idiota falar isso. Eles estão estendendo a sua promoção de Black Friday, entregando 85% de desconto no seu cadastro e três meses para testar. Eu disse, 85 e três meses. E tem mais. Se por acaso você não estiver satisfeito, você tem... Porra, eu adoro a energia caóticaça do Cauê. Pô, eu nunca tinha reparado aqui que o cucuruto dele é meio que um montinho, tá ligado? Olha aqui, ó. Dá pra ver? Aqui, ó. Porra. Cabeça de Charmilion é fana. Ai, caralho. Cabeça de Charmilion. Cauê. Beijo pra você, seu lindo, gostoso. Porra, eu quero inundar essa letra show de novo porque eu quero te conhecer. Porra. E até 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu sei que você não vai fazer isso porque Surfshark, meu querido, é muito sinistro. O link está na descrição. O código está na tela. Não deixe de aproveitar. Surfshark. Muito obrigado pela parceria. Vamos para o vídeo. O capitalismo tardio é o tema do vídeo de hoje. Uma dezenas de milhões de pessoas já morrendo de fome. Parte da população gosta de acreditar que é porque elas não trabalharam direito. A outra parte entendeu que talvez haja algo de muito problemático com o sistema vigente. É uma máquina de morrer seres humanos. Ele me citou. Que da hora. Que da hora. Foda. Americanos e... Porra. Muito foda. Muito foda, muito foda, muito foda. Estão se aposentando no Vietnã por causa da saúde barata e um padrão de vida decente. Aí o Popular comenta Americanos mataram milhões de vietnamitas para impedir o socialismo mas agora eles querem se aposentar no Vietnã por causa dos benefícios do socialismo? Ué? Ué? Ah, que fita, ei! Apenas um lembrete que o Luiz disse para as Nações Unidas que se eles falassem para ele um jeito real de como acabar com a fome no mundo com apenas 6 bilhões de dólares ele doaria 6 bilhões de dólares. Aí as Nações Unidas deram para ele um budget detalhado do que fazer com o dinheiro e ele não doou. No lugar ele foi lá e comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. Aliás, o único tiozinho socialista com destaque lá na política americana... É, o Bernie Sanders não é socialista não, viu, Cauê? Não é não. Ele é um... Um democrata radical. Sei lá. Ele é um social-democrata radical. O Bernie Sanders não tá... Ih, tá longe. Tá longe. Tá longe. Partido socialista mesmo nos Estados Unidos hoje que tem uma linha marquista-leninista é o... Ironicamente é um partido chamado PSL. Não, não, não. Não é o que tem, não. Aí vocês estão mal informados. Vocês estão mal informados pela mídia. Porque nessa lógica de Ah, é o que tem, é o que tem a gente cai na armadilha do realismo capitalista. Ah, o Bernie Sanders é a melhor opção que nós temos é a única que nós temos então vamos nela. Não. Se o Bernie Sanders não é uma opção como ele não é a gente tem que construir uma opção que seja decente. E lá eles tem o PSL que é o Party for Social Liberation que é um partido comunista é um partido foda, velho. É um partido que tem um trabalho muito legal muito, muito, muito bom mesmo. Beleza? Vale muito a pena. Não. Se chamar a Ocasio Cortez de socialista eu sou uma lapiseira, né? Pelo amor de Deus. Bernie Sanders, tá ligado ele? O Bernie Sanders tweetou ano passado o seguinte Nós devemos demandar que pessoas extremamente ricas paguem a parte que devem. Isso, gente. É uma perspectiva liberal, tá? É uma perspectiva bem social-democrata, assim. Esse lance de taxação de grande fortuna não é uma medida estritamente socialista. Claro que nós socialistas defendemos essas reformas, né? Pra não cair no esquerdismo pra não achar que ou é tudo ou não é nada, né? Não, não, não. É um processo histórico é um processo de construção histórica. Mas entender que isso daí não... Não. O PCI e o ESEI o Partido Comunista dos Estados Unidos ele é muito cachorrinha dos democratas. Muito, muito. O PSL é bem mais independente em relação a isso. Ponto final. E pra mim, a OC é marca de monitor, tá? É marca de monitor que é o que eu uso. É isso. A OC não é a senadora que vai no no Met Gala puta baile rico do caralho um monte de coisa rica do caralho com um vestido escrito taxem os ricos. Nossa, lá crei, mana. Vai tomar no... Foda, né? Porra. Realismo capitalista total, velho. Deputada. Perdão. Deputada. ...tuitou pra ele assim. Toda hora eu esqueço que você ainda tá vivo. Nossa, Elon Musk é... Babaca do caralho. Esse aí, eu queria comer o Mortandio no murro, mano. Não vou mentir, não, mano. Caralho, o Cauê mora comendo o Elon Musk no... Ó, o Cauê, pra vocês que não sabem, o Cauê é um cara grande. Eu nunca vi ele, mas me dizem que ele é um cara gigante. Mano, eu gosto porque eu quero que vocês imaginem com força como é que seria esse duelo de Elon Musk. Como é que seria uma trocação franca entre esse rapaz aqui? Como é que seria uma trocação franca entre esse rapaz aqui? Nossa senhora, velho, como o Elon Musk é feio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu como ele é feio, velho. Cara, eu fico absolutamente incrédulo de como ele é feio. Eu acho que é karma, gente. Eu acho que é karma. Porque nós, comunistas, temos vibe de gostoso, né? Vibe de gostoso. Não tem como. Me fala, isso aqui tem vibe de gostoso? Isso aqui, ó. Eu vou dar um zoom. Isso aqui, gente. Isso aqui, tomando... Mano, tem alguém dando uma mangueirada nele. Olha isso aqui. Cara, ele parece um fantasma. E vão falar, ah, Gustavo, é que você tem inveja do Elon Musk. Você tem inveja dele. Você queria ter o dinheiro dele. Claro que eu queria ter o dinheiro dele. Quem não gostaria de ter a grana dele? Porque ele é um babaca. É isso. Ele é um capitalista filho da puta. Claro que eu gostaria de viver de boa. Porra, pelo amor de Deus, velho. Nossa, socorro. Esse peito de pombo. Nossa senhora, velho. Socorro. Pelo amor de Deus, velho. Uma cara de ser uma pessoa chata, insuportável. Imagina o Cauê Moura comendo ele na porrada, velho. Que sonho. Cauê, o dia que isso acontecer, me convida, por favor. ...do capitalismo tardio, sem falar do maior case do capitalismo mundial chamado Estados Unidos. Case de sucesso, tá? Ah, os Estados Unidos estão em crise, você viu? Tanto de problema de habitação que está tendo na Califórnia. Meu Deus, o problema das drogas, o fentanil, uma verdadeira epidemia. E os tiroteios em massa, ceifando a vida de milhares de crianças. Mas olha quantas marcas de iogurte você pode comprar, hein? No socialismo não tem isso. No socialismo não tem isso. É dois iogurtes pra você comprar. Dois. Como você pode dizer que esse é um case de sucesso? É um case de sucesso. O capitalismo, esse é um case de sucesso. Não vai dar pra manter... É um case de sucesso pra alguns. Pra alguns. Sempre é importante fazer essa pergunta. ...os oito bilionário americano que é dono de metade do dinheiro do planeta, se não tiver uma galera lá embaixo tendo que chamar Uber em vez de ambulância. Porque eles tem um sistema de saúde lá que é pago, privatizado. Igual a cadeia. Os caras tem cadeia privatizada, bubassauro. E eu fiquei sabendo enquanto eu fazia uma pesquisa aqui para fazer esse vídeo incrível aqui sobre o capitalismo tardio. E algumas das cadeias privatizadas investem milhões de dólares por ano em campanhas anti-legalização da cannabis. Porque senão eles vão perder clientes. Exatamente. Mano, o documentário 13ª Emenda fala disso de uma forma magistral. O quanto a privatização das prisões se tornou um negócio lucrativo e de como essas empresas de cadeias privadas financiam políticos nos Estados Unidos para que eles realizem políticas para prender e encarcerar pessoas. É sinistro demais, velho. Sinistro demais. Não presos encarcerados. Clientes. Esses mesmos presos inclusive estão sendo usados lá no TEDx. Para trabalho escravo, velho. Para fazer armas. Olha só que legal. O mesmo míssil que os Estados Unidos vão jogar na cabeça de alguém lá na Síria, quem fez pode ter sido encarcerado por causa de 10 gramas de maconha no Alabama. Ele faz a arma que vai acabar na mão da polícia que vai matar ele mesmo. A polícia inclusive... Ele não tem escolha disso, né? Fica... Fica... Né? Olha aí a terra da liberdade em que você pode ser escravizado se você comete um crime. Olha que legal. E uma matéria! Nossa, eu fico louco com esses bagulhos. Hoje é revolta! É o último vídeo do ano, mano. Tudo que o trabalhador tem a perder são suas... Caralho, o Cauê tá completamente marxistizado. Muito bom. Matéria de que em uma região da Califórnia lá, a polícia começou a colocar pra tocar nas viaturas deles umas músicas da Disney. Aí você pensa... Não, não é possível. Não, não. Então é porque o negócio da música da Disney? Por quê? Porque ela tem aquela lei... Aquela mesma lei que o Tarcísio quer acabar em São Paulo aqui como governador da câmera no uniforme, tá ligado? Uma lei que misteriosamente derruba as taxas de homicídio, de corrupção na polícia. Assim, misteriosamente, tá ligado? Se a PM do Rio fosse toda pro BBB, por exemplo, já era. Acabou o problema. A polícia lá nessa região dos Estados Unidos começou a tocar a música da Disney na viatura porque se uma imagem de violência praticada por eles cai na net, a galera não consegue postar no YouTube porque senão dá strike por causa do robô de copyright da Disney. Não é possível, velho. Meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Que isso, velho? Os caras estão burlando a opinião pública usando um sistema de copyright do YouTube botando a música da Disney na viatura. E aí eles estão lá assim, pegando os usuários de droga, chumbando no cacetete a som de As noites da Rá. Caralho, velho. Porra, a única reação que eu tive foi essa. É uma coisa horrível de se dar risada, mas é essa. É só o... E é isso. Meu Deus, velho. Que horror, velho. Já ouviram falar a história do... Porra, porra. Velho, Aladdin é orientalista pra cacete e é legal pra cacete também, hein? Porra, é putaria o que eu assisti de Aladdin quando eu era criança. Nossa, Aladdin, Rei Leão. Nossa, velho. Muito bom. Um cara chamado Leon Lederman. Ele era um físico experimental que estudou partículas subatômicas e morreu depois de ter vendido o seu prêmio Nobel por 765 mil dólares em um leilão pra pagar a conta do médico nos Estados Unidos. O que é isso? É a coisa mais capitalismo tardio do que um ganhador do Nobel tendo que vender o prêmio pra pagar a conta do médico? Maravilha. Ele conseguiu quitar, não sei, ele morreu em seguida. Aliás, por falar nisso, tá ligado? A fita da insulina nos Estados Unidos. É a insulina mais cara do mundo e que eles dizem estatisticamente lá que um em cada três diabéticos já tomam doses menores do que o ideal pra poder sobreviver porque ele escolhe se ele vai aplicar a injeção de insulina ou se ele vai pagar o aluguel e a comida. Olha... Mano, é aquele vídeo que a gente viu do mundo sem fim, né? A galera em Skid Row morando nas piores condições. É isso, né, gente? É isso. Porra, eu tenho um documentário muito legal do Michael Moore chamado SOS Saúde em que ele vai pegar médicos, em que ele vai pegar... Médicos não, ele vai pegar os trabalhadores do 11 de setembro e vão levar pra receber assistência médica em Cuba. Porra, vamos assistir esse documentário? Eu vou baixar e vou botar aqui pra gente assistir. É muito bom, viu? Muito bom. Olha aí que coisa incrível. Aqui o mano posta o print da conta dele de hospital onde tiveram que usar um spray nele que é tipo um gelol, um spray de benzocaína pra pancadas. Ele foi na internet e pesquisou o preço do spray que ele achou que ele tava meio destoante, né? No site tava 7,57 dólares. O médico cobrou 4... 426 dólares e 20 centavos. Nossa, velho. Que isso. É... Que isso, cara. É muito absurdo, velho. Garoto diabético de 6 anos de idade vende abóboras na beira da estrada. Não, e é isso, né? Sempre essas notícias de superação. Nossa, velho. Ontem vendo lá aquele programa horroroso da Globo que passa de manhã. Olha como aí a confeiteira conseguiu subir na vida vendendo torta basca. O que caralhos é uma torta basca, velho? ...para juntar dinheiro e comprar um cão guia. A popular disse... Nossa, que legal a gente transformar trabalho infantil pra tentar pagar uma saúde... Em história de superação. ...saúde básica em algo positivo. Fez sentido a minha frase? Eu não lembro... Fez total sentido que é o exito. Ela é algemada encarcerada aos 93 anos de idade na Flórida por não conseguir pagar o aluguel e se recusar a sair. Que isso? Eu imagino... Olha o nível de desumanidade do sistema, velho. Você algemar alguém de 93 anos de idade porque ela não paga aluguel. Mano, outro dia... Mano, de cortar o coração. Eu fui sair pra fumar pra acompanhar, na verdade, porque eu não fumo. E aí eu saí no intervalo da escola. Acompanhei lá os dois professores que são amigos meus. A gente tava conversando, pá. Na calçada, vim na nossa direção, tava... Parecia um tiozinho. Tiozinho, uma bolsinha. Tiozinho, assim, devia ter seus 65, 70 anos. Aí o tiozinho para a gente e fala assim... Vocês querem comprar a torta? A torta? Tiozinho. Porra. Tiozinho bonzinho, gente boa. Comprar torta. Tem torta de frango e bolo de chocolate. Cara, eu nem tava com fome, eu nem queria. E era uma tortinha embrulhadinha, bonitinho, bonitinho. Comprei. E depois a gente ficou trocando essa ideia, falando, mano, olha que parada sinistra e absurda, velho. O cara, deve ter seus 65, 70 anos, trabalhou a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira, era cinco reais aquela tortinha, era tipo um alumíniozinho, do tamanho da minha mão. Pelo menos desse tamanho, assim. Uma tortinha de frango, mano, e tava bem gostoso, viu? Bem gostoso, bem gostoso mesmo. E aí a gente ficou pensando, caralho, velho, o tiozinho trampou a vida inteira, a vida inteira, trampou a vida inteira e tá tendo que continuar trampando, vendendo tortinha, que, convenhamos, né, é precário pra cacete, é um trabalho precário pra caralho. Você não sabe se você vai vender tudo, porque você precisa ficar andando. O tiozinho tava a pé, ele falou que ele ia de um ponto lá do começo da avenida de São Bernardo e até o outro lado, porra, longe pra caralho, andar. E vamos ser sinceros também, né, as pessoas não compram, as pessoas não compram. Normalmente, não compra, não compra. O tiozinho trabalhou a vida inteira e tá tendo que vender tortinha na rua pra poder pagar uma pensão, porque ele falou que o dinheiro que ele recebia, ele jogava pra, ele usava pra pagar pensão, parça. Pensão, tio, morar numa pensão. Mano, olha que parada sinistra, velho. Criança, vendendo bala no farol pra poder, pra poder compor renda, tá ligado? Não é tipo, e é, é aquilo, né? Mano, eu tenho um amigo que uma vez falou uma groselha do caralho, que é, ah, a juventude trabalha no iFood e no Uber pra poder juntar capital. Não, groselha. Mas é isso, a pessoa trabalha nesses esquemas super precários, não é pra poder juntar uma grana e comprar um tênis no final do mês, é pra poder compor renda da família. Cara, a criança de 6, 7, 8 anos, tendo que trabalhar, virar arrimo de família. Pelo amor de Deus, cara. Cara, isso me tira do sério, velho. Me tira do sério. Completamente, mano. Mas é isso, o capitalismo, ele deu certo. A pergunta não é se ele deu certo, é pra quem ele deu certo. Essa é a pergunta fundamental que a gente tem que fazer. Pra quem ele deu certo. Tipo assim, dona, arruma um trabalho, mano, pra pagar o aluguel. A senhora tem 93 anos ainda, a senhora não tá morta. Deve dar pra vir pra uns hambúrguer. Aí que tá, ela vira agora cliente de uma cadeia privada e vai ter que fazer arma, né? Mano, não é isso, olha como esse ciclo, velho. Tá com 93 anos. Acho que dá pra você pelo menos botar a pólvora no cartucho aqui pra gente gastar nos adolescentes mais tarde. Aliás, pra falar em moradia, e essa pessoa que tweetou assim, tem algo mais depressivo do que a arquitetura de esquerda? Aí posta... Nossa. E aí vai postar, e a referência de arquitetura é esses prédios espelhados horrorosos. Aquelas habitações socialistas, tá ligado? Aí a pessoa fala, tem sim, é morar na rua. Como que alguém pode achar ruim isso, mano? Aí eu vejo aqueles negócios soviéticos, sabe, os prédios tudo igual, sabe? Ai, acho tão feio, sabe? Não tem, assim, um negócio mais higienópolis, sabe? Assim, com aquele negócio do avaranda gourmet de 100 metros quadrados e uns seis mendigos embaixo, assim, ó, pra dar pra jogar bituca de cigarro na cabeça deles. Eu acabei de ver alguém dizer, é, quando você envelhece é mais difícil de fazer amigos. Não fala isso, como se fosse algo, tipo, natural do ser humano. Não como se fosse a pressão do capitalismo! Cara, o Cauê tá... tá foda, hein? Tá maluco? Eu não tenho mais tempo, nem dinheiro. É, a arquitetura capitalista é o quê? Skid Row. Galera morar em barraca no meio da rua. Esse cara, a arquitetura capitalista é um monte de prédio no centro de São Paulo abandonado, enquanto tem gente que passa frio, fome e toma chuva na cabeça no meio da rua, porque um aluguel custa caro pra caramba. Porra. Dinheiro, nem disposição. Cauê marada é bom, hein? Cauê marada. ...por causa do emprego. Aí fica mais difícil de fazer amigo mesmo, porque você tá tendo que escolher. Será que hoje eu vou pro happy hour? Ou eu durmo uma hora a mais pra poder pegar duas horas de busão amanhã? Mas o metrô da cela vai ir lá, fica fazendo negócio automático assim e ganhar uma fração do que o meu patrão vai ganhar. E ele tá cheio de amigo, tá? Pelo menos o dono da sua fábrica tá em dificuldade de fazer amigo depois de velho. A CNN postou outro dia. Está com medo das mudanças climáticas? Aqui está o que você pode fazer. Ai, meu Deus. Lá vem. Coma menos carne. Troque sua viagem de carro ou até mesmo avião por ônibus e trens. Nossa, inacreditável, velho. Use um termostato smart na sua casa pra reduzir o gasto de ar-condicionado. Cara, quem tem ar-condicionado? O mano falou. Vamos só lembrar vocês que tem 100 corporações no mundo que são responsáveis por 71% da poluição e que querer colocar isso na conta da sociedade é... O que? Capitalismo. Vou nem traduzir. Olha o meme do astronauta assim, ó. O quê? Então era tudo capitalismo e o cara sempre foi. Tudo que você precisa saber sobre o sistema de saúde americano está em um programa de TV muito popular onde um professor começa a fazer quantidades industriais de metafetamina pra poder pagar a cota do Vitor. Caralho, Breaking Bad é perfeito, né? E tem liberal no Brasil que é a favor de tirar ainda. Ai, o que o SUS não dá. Os caras já querem comida de graça, já querem moradia, já querem saúde também. É, o Breno Perrugio soltou outro dia, mas se você fala que o Estado é o garantidor de todas as coisas, o que ele garante, o que ele não garante? Olha, dá pra ver? Hã? A perversidade do bagulho? Para eu poder ter uma UTI em formato de jato e ser tratado em qualquer lugar do planeta, eu preciso de pobre morrendo na fila do atendimento. O que na verdade motivou eu fazer esse vídeo é que eu falei assim, não, beleza, agora o bagulho deu errado. Agora deu errado. Foda que é isso, a gente vai sendo anestesiado e aí de tempo em tempo você fala, nossa, agora deu errado. Não é agora. Você tá ligado que não é de agora? Mas a mais nova me deixou um pouco mais emputecido do que de costume, aí, bubassauro. Diretamente do Canadá, é o que você pensar, mas o Canadá é tipo os Estados Unidos 2, né? É um lugar, tipo assim, é a versão mais, né? No Canadá, uma atleta paralímpica aposentada tava reclamando porque eles não estavam instalando um sistema de adaptação lá pra PCD na casa dela e era de responsabilidade do governo e o funcionário ofereceu pra ela sabe o quê? Olha só, tá um pouco difícil de resolver essa fita aí da cadeira de roda, mas a gente tá com um sistema de eutanásia voluntária. Não é possível. Não é possível que o funcionário do governo ofereceu eutanásia voluntária, velho. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se você quiser... Passe, cara! Não, não. Não é possível. Mano, não é. Saiu em vários lugares. Meu Deus do céu, velho. Não é possível. Olha aí o sonho canadense. Olha aí, Leon e Nilce. Sonho canadense. Cara, literalmente. Se mata aí. Olha aí o primeiro mundo. Olha aí a classe trabalhadora do primeiro mundo. Os caras ofereceram, gente, suicídio assistido porque ela queria instalar aqueles bagulhos de escada, velho. A mina atleta paraolímpica, velho. Basicamente, o estado canadense disse pra ela, eu tenho duas opções. Uma, você pode continuar esperando. Eu genia total, velho. Eu genia total. Total. Aqui, enquanto a gente não faz nossa parte. Ou você também pode se matar. O que você acha? Aí, como se eu já não estivesse puto da minha cara suficiente com o meu saco... Exatamente. É só mais um caso isolado, né? Mais um caso isolado do capitalismo tarifão. Já querendo explodir, já? O Bubassaro me arrumou outra notícia aqui que falava também sobre a eutanásia no Canadá de um cidadão que entrou com um pedido de eutanásia porque ele era pobre demais pra continuar vivendo. Ele lidava muito tempo com questão de desemprego e problemas de saúde até que agora, aos 65 anos, ele saiu lá de um auxílio que ele podia receber. 65 anos, né? Que é a idade que esses coach liberal de finança arrombado ficam falando que você vai ter a sua independência financeira, a sua autonomia financeira e o caralho a quatro. Então, quando você chegar na idade pra ter sua independência, sua suposta independência financeira, você vai estar tão fodido, tão endividado, tão cagado que você não vai ter... Você vai preferir morrer. Gente, é... Não tem como. Não existe outra possibilidade de vida que não seja no socialismo. Não existe, gente. Olha essas condições materiais objetivas. Olha essas condições materiais objetivas. Ah, mas o socialismo tem problema. Sim, ele tem problema porque as contradições não são resolvidas da noite pro dia, né? Mas tinha alguém na União Soviética que pedia eutanásia assistida por ser muito pobre? Tem alguém em Cuba que pede isso? No Vietnã, na China, tem? Nunca ouviu falar disso. Nunca ouviu falar. E ele falou, basicamente, fudeu, vocês podem me matar numa clínica? E pra que seja aprovado esse processo, dois médicos precisam assinar o papel. E até o momento da gravação desse vídeo, um deles já assinou. Meu Deus! Aí eu vi o maluco falar assim, qualifique-se. Nossa, eu já... Nossa, eu não vou quebrar. Esse microfone é muito caro, mano. Na moral, na moral. O cidadão alegou que não queria morrer, mas ele não via a opção melhor porque é mais fácil se imaginar morrendo do que se radicalizar e lutar pela Revolução Comunista. Não, eu tô brincando. Mais ou menos. Não tá brincando, não. Não tô brincando. Nada. Zero. Tô zoando. Mais ou menos. Não tô, não. Vou terminar só com essa mensagem aqui, ó, do patrão americano, ó. O funcionário manda assim, eu não sei se eu vou conseguir entrar hoje porque eu tô acordado desde as 11 de ontem vomitando e eu tô com muita dor no corpo. Desculpa. O patrão fala, eu vou precisar do atestado, hein? Tomara que você se sinta melhor. Aí o trabalhador fala, obrigado, é que eu não tenho plano de saúde que eu não consigo pagar. Então, o que que eu consigo além do atestado, né? Porque pra ir no médico também, né? Se o cara vai, ele vai sair com a conta de 5 mil dólares. O patrão fala, eu vou precisar do atestado sim senão é falta. Ele não recebe, é de é, é falta. Desconta do salário. Então, mas eu, irmão, eu tô vomitando, que que eu... Ah, irmão, se eu não tenho 5 mil dólares pra ir no médico pegar o atestado, eu vou ter que ir descontar do seu salário. Vamos embora, bubasauro. Muito obrigado pela sua audi... Caralho, velho. Sinistro demais, hein? ...pela sua paciência e por ser esta pessoa maravilhosa. É, vai no trabalho e vomita nele. Eu acho que é uma boa. Maravilhosa. Fala, seus lindos. Ah, não vou ver o Tiago. Gosto muito, mas Meta React não é a minha praia. Um beijo, Tiago! Lindo, gostoso!